Então como é que é? Tudo bem? Vamos buscar pão! Está aqui no saco. Tem uns batas aqui no bolso. Let's go! Esqueci-me de dizer que onde vamos buscar pão é a Alviubeira. Padaria e Pastelaria Rosa do Zezere. Alviubeira. Orex. Até o próximo vídeo. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Eu quero lhe dar o nome original, mas isto agora é... Isto agora é... Padaria e Pastelaria Rosa do Zezere e não Café Emigrante. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Aqui pãozinho. Seis bolas. Está feito. É conduzir só com uma mão. He he. Versão GoPro. Agora que é GoPro. Agora que é GoPro. Agora que é GoPro. A ver se sou capaz. De regresso a casa. De regresso a casa. De regresso a casa. Nossa. O que é isso? 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 O que é isso?